Os integrantes da quadrilha são irmãos Camila Andrade de 24 anos, Jorge Andrade de 21 e Juan Santana de 26. O quarto envolvido é Igor Silva, marido de Camila. Com a família de traficantes, a polícia encontrou 3,5 kg de cocaína escama de peixe. Esse é o tipo mais puro e caro da droga. Cada quilo vendido, segundo a polícia, rendia o bando em média 90 mil reais. A quadrilha movimentava por mês cerca de 100 mil reais. Os clientes eram pessoas de classe alta, principalmente moradores de águas claras do plano piloto e de Vicente Pires. Para se ter ideia do nível de sofisticação, o grupo chegou a alugar um quarto de hotel, que servia de depósito de armas, drogas e dinheiro. Igor é motorista de um aplicativo de transporte. A profissão era a principal forma do grupo conseguir novos clientes. Nessa profissão que ele exercia, proporcionava a condição de conversar com pessoas, de oferecer o produto e de circular pela cidade de uma forma discreta e eficiente. O esquema movimentava tanto dinheiro que em dois anos a família de traficantes...